Ó, nós estamos aqui, faixa pra cá, doutor Fernando, vem pra cá. Tá aqui um cruzamento aqui, aí tá bom, no Parque Manipura, sem sinalização alguma. Amigo, como é que é aqui? Você que não quer aparecer, como é que é esse cruzamento aqui? Tem alguma placa de sinalização? Não, frequentemente acontece acidente. Fala um pouquinho mais alto, por favor. É, frequentemente acontece acidente aqui e já faz tempo que é solicitada a sinalização pra cá, então só esperando acontecer o pior, né, pra poder solucionar. Hoje aconteceu essa colisão aqui desse Celta com esse caminhão aqui. E um do motoqueiro hoje mais cedo. Um motoqueiro escapou de morrer. Você vê isso todas as horas, todas as horas você vê colisão aqui. Tá aí, então tá aqui, prefeito, Parque Manipura, um cruzamento sem sinalização. Tem alguma placa aqui, amigo? Não, não. Não tem, nem horizontal, nem vertical. Então tá aí, prefeito, que diabo é isso? O senhor vai deixar que as pessoas morram aqui? Então, amigo, você que tá vendo esse vídeo aqui no YouTube, no Facebook, curta e compartilhe pra ver se chega ao conhecimento do prefeito, do secretário da regional, do presidente da MC, seja lá de quem diabo for, pra que preserve a vida das pessoas. Isso é uma vergonha, prefeito, que diabo é isso? Obrigado.